Oi gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal e o vídeo de hoje é para falar de perfumes da Avon para serem usados no carnaval. E eu trouxe 10 fragrâncias que eu considero ideais para esses dias quentes que nós estamos passando, o carnaval está chegando, é um feriado prolongado, são dias que as pessoas buscam se divertir, buscam um ambiente que tem água, piscina, praia, quem vai para o litoral, até para o interior, até mesmo para quem vai ficar em casa, porque nós estamos no pleno verão, então são perfumes frescos, almiscarados, frutados, perfumes que vão te deixar com energia, são perfumes vibrantes, perfumes alegres, que vão te trazer uma energia boa para esses dias quentes e para esse período de carnaval, tá bom? Gente, espero que vocês gostem, já te convido a se inscrever no canal, se você não é inscrito, seja muito bem-vindo. O primeiro perfume que eu vou mostrar é esse perfume da Avon, da linha Mulher e Poesia, o Alegria Brasileira, o Alegria Brasileira é a cara do Brasil, é um perfume fresco, frutado, tropical, um perfume que tem muitas frutas, ele é um perfume bem refrescante, bem gostoso, a saída dele, tem uma fruta aqui, bem específica, o Umbu Cajá, que chama, as pessoas falam de Cajamanga, ele tem também o Jasmine Manga, ele tem o Limão, então é um perfume bem refrescante, deixa eu vou refaz aqui, nossa gente, ele é bem gostoso, ele é um perfume almiscarado, nossa que delícia, ele tem também a nota de chá mate, então é como se fosse um chá mate batido com limão, bem refrescante, que você põe na geladeira, fica aquele suco gostoso, tem também nota de orquídea, então ele tem um corpo floral, é um perfume que eu vejo algumas pessoas reclamando do desempenho dele, ele tem um baixo desempenho, ele fixa por volta de 4 horas no máximo, tem que replicar, mas é um perfume que eu gosto bastante, que tem também uma pegada verde e que eu acho que é ideal aí pra esses dias quentes, né, pra você usar no carnaval, tá? O segundo que eu vou trazer também é da linha Mulher e Poesia, é um perfume que eu acho bem vibrante, bem alegre, ele é delicioso, e eu tô falando desse aqui, ó, Garota de Ipanema. Gente, Garota de Ipanema é a cara, né, do litoral brasileiro, quem tá na praia, quem tem o hábito de ir pra piscina, de, enfim, fazer um passeio no parque, fazer uma caminhada, né, aquele perfume que tem uma pegada leve, ele é frutado, ele é fresco, amiscarado, ele é um perfume também que tem um doçor das frutas, porque ele tem damasco, ele tem mandarina, ele tem a pera, é, mas ele é um perfume, gente, que tem um toque muito gostoso, lá no fundo ele tem também, é uma nota bem diferente aqui, chamada de Alcaçuz, deixa eu borrifar ele aqui. Nossa, gente, ele tem uma evolução muito gostosa, né, o Alcaçuz é uma planta, né, na verdade é uma nota especiada, né, que faz parte do grupo de especiarias, é, ele é tirada de uma planta que tem a raiz doce, vou deixar a foto passando aí pra vocês. Então, é um perfume bem diferente, um perfume bem gostoso, ele tem uma pegada de perfume importado, ele tem um desempenho melhor do que o Alegria Brasileira, tá, ele tem um toque doce, então é um perfume amiscarado, frutado, mas doce, um pouquinho atalcado, é, muito gostoso aí, que eu acho que dá, né, pra usar no período de carnaval. Gente, o próximo, também é um perfume vibrante, solar, um perfume, é, que eu acho bem gostoso, bem elogiado, muitas pessoas gostam desse perfume, é, é um perfume que já foi descontinuado, infelizmente, a Avon já tirou do catálogo, eu tô falando desse aqui, ó, Incandescence Enjoy. O Incandescence Enjoy, ele não está mais pra vender no catálogo da Avon, mas você ainda acha na Shopee, no Mercado Livre, é um perfume, também frutado, ele tem notas cítricas de saída, ele tem mandarina, abacaxi, que dá essa, essa refrescância, né, na saída, ele tem também nota de pera, é, ele é um amadeirado, um miscarado, ele tem nota de sândalo, gente, esse perfume tem uma nota também, bem diferente, que é a nota de girassol, a nota de girassol é uma flor amarela que traz, né, essa, essa sensação de ser um perfume solar, um perfume amarelo, um perfume, é bem verão mesmo, bem a cara do verão, né, ele tem um desenho aqui no fundo, ó, parece que é um sol, né, é, é um perfume também que tem flor de laranjeira, então ele tem um corpo floral bem gostoso, mas ele é um miscarado, fresco, muito gostoso mesmo, doce, frutado, incandescência em joy, eu acho perfeito aí, pra usar no período do carnaval, você que quer um perfume mais refrescante, né, um perfume, assim, que não vai te incomodar, que você vai ficar cheirosa ali, né, é, sem incomodar quem está do seu lado, então eu acho que é um perfume ideal pra ser usado aí no carnaval. O próximo que eu vou mostrar também é um perfume, é, alegre, vibrante, um perfume bem diurno, bem solar, eu acho ele bem fresco, é, bem gostoso, eu tô falando desse aqui, ó, Hair Flower Solar Narcissus, é um perfume amiscarado, fresco, aldeístico, tem um fundinho atalcado, ele é doce, frutado, é, o doce que eu sinto aqui é o doce das frutas, ele tem nota de damasco, pera, bergamota, ele tem também o Narciso Amarelo, que traz essa, essa sensação, né, de ser um perfume amarelo, né, essa flor amarela, é, bem característico, deixa eu borrifar ele aqui, nossa, gente, ele é bem gostoso, nossa, bem gostoso mesmo, tá, eu sinto que ele é um perfume diferente, ele tem também o Jasmine Sambac, é um perfume também que eu não estou vendo mais no catálogo da Avon pra vender, é, eu procurei na revista, não vi, né, já tem um tempinho que ele não está vindo mais, mas você encontra aí também no, no, nas plataformas, né, de venda online, então é um perfume que eu acho que ideal pra ser usado aí no verão, né, no período de carnaval, que dá até pra você usar à noite, você que vai pra um ambiente fechado, né, um perfume assim mais noturno também, né, é, dá também pra usar durante o dia, mas é um perfume que eu acho que tem um bom desempenho e que você vai ficar cheirosa aí durante o carnaval. Gente, o próximo é da linha Surreal, eu trouxe dois da linha Surreal, o primeiro que eu vou mostrar é esse aqui, o Love Garden, Love Garden é um perfume floral frutado aquático, ele tem nota de rosa, ele é bem gostoso, ele tem nota de bergamota e groselha preta de saída, ele tem também a flor de laranjeira, ele tem flores aquáticas, eu acho que é um perfume fresco, alegre, solar, né, um perfume assim praiano, que lembra muito calor, que lembra muito aí, ó, dias quentes, porque ele é bem frutado mesmo, bem suave, então é um perfume que eu acho ideal pra ser usado agora no período de carnaval, Surreal Love Garden. Gente, o próximo também é da linha Surreal, né, se você quer um perfume mais quente, um perfume mais sedutor, de repente você vai viajar acompanhada, né, você vai pra uma festa, você vai pra praia, praia não, gente, eu falo assim, às vezes um lugar também mais fechado, né, se você vai estar acompanhada e você quer um perfume mais sedutor, um perfume mais quente, envolvente, né, porque você vai tá ali com alguém do seu lado, então, gente, esse perfume é ideal, tô falando Surreal Utopia, Surreal Utopia, ele tem esse lado quente, sensual, um perfume mais doce, mais ambarado, mas ele tem um frescor também, ele é um perfume bem fresco, bem dia a dia, frutado, ele tem nota de tangerina, laranja e cassis, então ele tem uma saída bem frutada, bem fresca, mas ele tem um corpo floral bem presente, porque ele tem a nota de tuberosa, gente, esse perfume é muito gostoso, toda vez que eu uso eu sou elogiada, é o meu favorito da linha, olha aqui, vocês vão ver que eu já usei bastante, eu tenho o backup desse perfume, é o meu favorito, toda vez que eu passo eu sou elogiada, é um perfume que lembra o importado Good Girl, só que é um perfume mais diurno, é como eu falei, é um perfume que fixa por volta de seis horas e que eu acho ideal pra você usar em ambientes mais fechados, né, você que vai viajar, que como eu disse, que vai estar acompanhada, que quer um perfume mais sedutor, eu acho que o Surreal Utopia é ideal, por quê? Porque ele é um perfume mais encorpado, com nota de baunilha, ele é doce, muito gostoso, mas ele não deixa de ser leve, de ser fresco, né, ele não é um perfume pesado, ele não é um perfume que vai te incomodar, tá, é um perfume que tem também um bom desempenho e que eu acho que pra quem vai estar acompanhada, a Surreal Utopia é muito bom, gente, muito bom mesmo. O próximo agora, agora eu vou mostrar dois Boris Splash da linha Encanto, tá, o primeiro é esse aqui, ó, o Linda Inspirador, esse aqui é o Violeta Cremosa, eu acho esse Boris Splash bem gostoso, doce, cremoso, ele é um Boris Splash bem refrescante, gente, muito gostoso mesmo, nossa, você que vai estar aí, ó, na praia, no clube, né, na piscina, você pode se, é, você pode usar e abusar disso daqui, ó, tem que reaplicar, tá, porque é um Boris Splash, assim, mais pra você se refrescar mesmo, né, pra você se refrescar, sentir que você tá perfumado ali, um perfume, assim, mais segunda pele, que também não vai te incomodar, ideal pra ser usado durante o dia, linda, inspiradora, violeta cremosa, é um spray corporal perfumado, muito gostoso, que eu acho que tem um toque de elegância também, e que eu acho perfeito aí pra usar no período de carnaval. O próximo que eu vou mostrar também é da linha Encanto, eu trouxe dois da linha Encanto, é, é o meu, acho que é o meu favorito, gente, eu amo, amo esse, esse cheiro, nossa, ele é perfeito, ele parece um perfume, eu tô falando desse aqui, ó, o Jasmine Imperial Glamourose Cativante, esse aqui foi lançado ano passado, né, eu tenho o hidratante dele, o hidratante dele é perfeito, é muito perfumado, lembra um perfume caro, um perfume importado, esse aqui também tem um bom desempenho na minha pele, ele tem um toque mais elegante, mas também é um body splash que não vai te incomodar, que você vai ficar perfumado ali, é, que fixa por volta de quatro horas, se você for ficar o dia todo, tem que reaplicar, e você pode usar e abusar, gente, disso aqui, ó, são duzentos ml, que você pode aí, ó, né, é, borrifar, como se diz, sentar o dedo borrifador sem medo de ser feliz, ó, ai, Jesus, ele tem borrifador, tá vendo? Gente, é uma delícia, uma delícia, esse body splash aqui, ó, é, Jasmine Imperial, muito gostoso mesmo. Gente, agora eu trouxe dois da linha Aqua Vibe, né, dois Aqua Vibe, pra mostrar pra vocês, que eu acho que dá perfeitamente pra usar agora, né, no carnaval, é, eu gosto bastante dessas duas fragrâncias que eu trouxe, o primeiro que eu vou mostrar é esse aqui, ó, o de pitanga, o de pitanga da linha Aqua Vibe, é, é um body splash bem amiscarado, frutado, ele tem nota de pitanga, ele tem notas cítricas, além da pitanga, ele tem suco de, de maçã, ameixa amarela e notas cítricas, ele tem também a nota de gelo, que dá essa refrescância pra ele, esse toque geladinho, eu coloco nesse fasco com borrifador, ó, então você, aqui eu coloco a etiqueta, ó, então você que vai viajar, né, você que vai passar o dia fora, não sei, de repente você coloca num decante e leva pra você reaplicar, porque esse, esse frasco aqui não tem borrifador. Gente, eu amo, eu aproveito as embalagens, isso aqui era uma embalagem de óleo da Avon, e aí você coloca aqui, aí você borrifa, eu acho ele bem gostoso, Nossa, que delícia, bem gostoso mesmo, floral, frutado, delicado, bem refrescante, bem geladinho, né, pra você se refrescar aí, ó, no calor, você pode reaplicar durante o dia. Ele tem também um toque aquático, almiscarado, muito gostoso, ele tem o âmbar também, que deixa ele com fundo adocicado, mais ambarado, ele tem também, gente, o lírio do vale, tem gente que acha, né, que acha ele bobinho e tal, mas não é, gente, não é só álcool e pitanga que tem aqui não, tá? Ele tem floralidade, ele tem, é um body splash que eu acho que lembra um pouco o Ecos pitanga, só que o Ecos pitanga é mais forte, esse aqui é mais suave, e eu gosto desse body splash, tá? E eu indico aí, ó, pra usar agora no carnaval, né, em dias quentes, ideal pra você que vai, né, curtir o carnaval, tá? O próximo, né, e último também da linha Aqua Vibe, eu acho ele bem gostoso, eu trouxe ele porque ele tem nota de lavanda, eu acho ele mais compartilhável, eu tô falando do Prat Blue, ele é um body splash, como eu falei, né, compartilhável, dá tanto pros meninos quanto pras meninas, ele tem nota de lavanda, mas ele não tem só lavanda, ele também tem limão, laranja, capim-limão, ele tem flor de laranjeira, ele tem o jasmin, a rosa, ele tem baunilha, sândalo, é um body splash homiscarado, que tem um bom desempenho, muitas pessoas, né, falam que ele lembra o Tati do Boticário, ele é muito parecido com o Tati, e é um body splash que tem um bom desempenho, como eu falei, gente, ele não deixa desejar, viu, não deixa desejar, então se você gosta da nota de lavanda, quer se sentir refrescante, né, eu coloco também nesse frasco com borrifador, ó, muito gostoso mesmo, tá? Ele tem um toque herbal, como eu falei, né, é um miscarado, ele tem um fundinho amadeirado, porque ele tem um sândalo, ele tem baunilha, então é aquele, aquela lavanda gostosa, é um perfume que eu acho ideal também pra ser usado aí no carnaval, tá? Gente, esse era o vídeo que eu queria fazer, espero que vocês tenham gostado, né, se inscreva aqui no canal, deixa seu like, né, deixa sugestões de perfumes aqui, tá? Perfumes pra serem usados no carnaval, me conta aqui se você tem algum desses perfumes, o que que vocês acham, né, se vocês concordam comigo que esses perfumes aqui podem ser usados aí no período de carnaval, tá? Eu resolvi fazer esse vídeo só com perfumes da Avon, porque eu acho que, que eu tenho muitos perfumes, eu posso fazer depois com perfumes da Natura, né, eu quero trazer um outro vídeo aqui falando, é uma segunda parte, mostrando outros perfumes de outras marcas, que eu acho também que são ideais pra serem usados agora no carnaval, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, um grande beijo e até o próximo vídeo, tchau!